Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina, vim fazer aquele vídeo bacana que é respondendo aos inscritos, hein? Aproveita esse momento, se inscreve e deixa sua pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Fiz um vídeo de um tempo atrás que é veja se o seu amortecedor está ruim com essa dica simples. O Edmar assistiu esse vídeo e falou o seguinte, tem um Nissan Kicks 2020, está com 100 mil km rodados. Quero trocar os amortecedores e o kit batente dianteiro, preciso trocar as molas? Então galera, eu aconselho o pessoal a fazer o seguinte, tem um ferramental que é para testar a tensão das molas. Eu não tenho esse ferramental, não conheço quem tenha, tá? Mas eu já vi em documentários, palestras, treinamentos, tem ferramental para poder testar a eficiência de mola. Tanto mola de amortecedor, quanto mola das válvulas, tem ferramental para isso, tá? Válvula eu já vi esse maquinário, não consegui comprar. Mas tem maquinário para testar isso tudo. O ideal seria testar antes de trocar, para você não precisar trocar por um componente que está funcionando em perfeitas condições. Não tem esse equipamento? Troca, a cada duas trocas de amortecedor você troca uma mola. Aí você vai estar mais resguardado que a mola vai estar funcionando da melhor forma. Mas pode ser também que a mola dura três trocas de amortecedores. Bacana? Isso pode acontecer. Lembrando que vai depender também muito do seu modo de uso. Se você roda na cidade, você não passa em estradas esburacadas, a mola do seu carro tende a durar mais tempo. O amortecedor do seu carro tende a durar mais tempo. Se você está trocando o amortecedor do seu carro com 100 mil quilômetros, por exemplo, e ele é o amortecedor original, você vai ter que trocar todo o kit, tá? Amortecedor, coxinha, batente, se tiver calça de mola, troca calça de mola, rolamento, tem que trocar tudo. E a mola você vai trocar a cada duas trocas, mas aí ela vai ter que durar 200 mil quilômetros. Se o seu carro estiver com 100 mil quilômetros e a mola for original, o amortecedor for original, 200 mil quilômetros. Costuma que com 200 mil quilômetros a mola já está bem arriada, tá? Isso eu te falo que normalmente aparecem carros dessa forma na oficina. Lembrando também que o Nissan Kicks é um carro um pouco mais pesado, as molas tendem a sofrer mais. É a mola que garante a altura do veículo, beleza? Então preventivamente, a cada duas trocas de amortecedor aí, troca as molas, você vai ficar feliz e não vai ter tanta dor de cabeça. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo, meu amigo. Abraço!